Estão juntos? Não tinha nota? Não tem nada. 9 de julho de 2022, cidade de Franca, estado de São Paulo. Deus apreparou este ajuntamento de irmãos músicos, após o culto, reuni-los neste momento para louvar a Deus. Irmão Sidney Pimenta, de Fazenda Rio Grande, na clarineta. Irmão Nelson, de Ribeirão Preto ao violino. Irmão Kleber, da cidade de Franca ao saxofone. Irmão Isaac, ao baixo, de Franca. Irmão Itamar, ao acordeon da cidade de Franca também. Irmão Osias, ao trombone. Cidade de Franca. Junto a nós, irmãos de São Joaquim da Barra, Conceição das Alagoas. Graças damos a Deus, por mais esta preparação. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor, que é digno de todo louvor. Irmão Osias, ao trombone. Irmão Osias, ao trombone. Irmão Osias, ao trombone. Irmão Osias, ao trombone. Irmão Osias.